Música Boa noite, o geógrafo Raimundo Quintal alerta para o problema da falta de água no arquipélago da Madóira. O investigador aponta as condições climatéricas como as principais responsáveis pelo aumento dos níveis de aridez. Por isso, apela à poupança de água e à reflorestação das serras madeirenses. A água de giro é um termo muito familiar dos madeirenses. Raimundo Quintal diz ser errado pensar que a água é abundante na região. Há ideia, uma ideia generalizada, que a madeira tem água a mais. E, historicamente, isso não é verdade. Quando se distribui a água por períodos bem definidos, quando a água no início do estigo começa a ser orientada pelo levadeiro, isso diz que entra de giro. O geógrafo madeirense aponta várias razões, uma delas as climáticas. Nós sabemos que estamos aqui umas centenas de quilómetros apenas do maior deserto do mundo, o Sará. Sabemos que a expansão do deserto não se verifica só em direção ao Sahel, em direção ao Sul, mas também há condições previsivas de aumento da aridez nesta área geográfica onde nos localizamos. Devemos associar esta evolução para a aridez, para períodos mais longos de secura e, possivelmente, intercalado com cheias violentas. Devemos associar isto a um processo que tem razões humanas de desertificação da cordilheira central. Raimundo Quintal diz ser necessário continuar o processo de reforestação das Serras da Madeira. O trabalho desenvolvido pela Associação de Amigos do Parque Ecológico, com a ajuda de voluntários, já começa a apresentar resultados. A Cordilheira Central sofreu um incêndio terrível há seis anos, em agosto de 2010. Na área onde a Associação está a plantar, se formos lá, ainda não está, toda coberta, mas já vemos claramente uma recuperação, uma recuperação que é provocada, por um lado, pelo nosso trabalho, pelo trabalho de centenas de voluntários, mas, por outro lado, também da própria natureza que tem uma capacidade de recuperação extraordinária. É preciso é que sejamos capazes de dar a mão, e estou convicto que será possível, mas não podemos é ficar muito tempo à espera. Água de Giro foi o tema apresentado por Raimundo Quintal, convidado de mais uma tertúlia do Clube Ateneu, promovido pelo Conselho de Cultura da Universidade da Madeira.